O atendimento público às pessoas que têm distúrbios psiquiátricos é bom no Brasil? O Ministério da Saúde faz um bom trabalho na sua avaliação? Eu acho que o Ministério da Saúde podia fazer um trabalho melhor se ele fizesse um pouco mais de prevenção secundária, que é a forma de atendimento para as pessoas logo que elas começam a ficar com problemas psiquiátricos, por exemplo. Então, no caso da depressão, nós precisamos que a detecção seja mais próxima do início do quadro para que as pessoas não tenham tanto sofrimento e que o tratamento seja o mais efetivo possível. Isso é feito através de atendimento ambulatorial, que é o que nós fazemos nas universidades. Hoje, o modelo de assistência em saúde mental no Brasil é um modelo muito voltado para a reabilitação psicossocial dos antigos moradores ou antigos internados dos manicômios, que é uma coisa importante, mas que não pode absorver tantos recursos em detrimento da prevenção secundária. Nós precisamos de uma reforma mais psiquiátrica do modelo de assistência em saúde mental. O modelo assistencial no Brasil é em saúde mental... Então, se a pessoa tiver depressão, adianta procurar o órgão público? Não, se o senhor procurar as universidades... Não, eu estou falando do atendimento geral. Não, se o senhor procurar as UBS... Não deve caber todo mundo na universidade. Se o senhor for às UBS e nessa UBS tiver alguém capacitado para diagnosticar e tratar depressão, ótimo. O problema é que a maior parte das UBS não tem essa competência. Se o senhor for a um CAPS para tratar depressão, apesar do que dizem alguns funcionários do Ministério da Saúde, CAPS não é o lugar para tratar depressão grave, porque depressão grave pode precisar de conhecimentos, de recursos terapêuticos que não estão disponíveis no Centro de Atenção Psicossocial, que é voltado basicamente para a reabilitação psicossocial. Então, é sabido, e a própria Organização Mundial da Saúde diz isso, que a rede de cuidados primários não tem a competência necessária na maior parte dos países do mundo para fazer esse atendimento. O modelo que daria mais certo seria se nós tivéssemos programas especializados nos transtornos mentais mais comuns, até que os cuidados primários estivessem mais desenvolvidos. Mas não é isso que o Ministério da Saúde faz. Eu acho que ele embarcou, a partir de 1990, numa política inadequada para a maior parte dos transtornos, como depressão, ansiedade, transtorno de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno bipolar e uma porção de outros transtornos altamente prevalentes na sociedade. Então, a minha posição em relação a isso, eu já manifestei em várias ocasiões, é que é preciso fazer uma reforma do modelo adotado no Brasil, senão a população não recebe o atendimento que precisa.